O que eu quero mostrar principalmente para vocês em relação a materiais e texturas? Seguinte, o que é um material e o que é uma textura? Textura é imagem. Qualquer tipo de imagem que a gente for utilizar em um material. Tudo que vocês forem ver, por exemplo, em um 3D, por exemplo, o chão. Ah, o chão tem ali a cor, parece madeira. Não, aquilo ali é um material que parece madeira. Mas ele não é um material como a gente pensa no mundo físico, que o material é madeira, o material é uma pedra. O material no 3D é composto de texturas, ele é composto de mapas. Mapas e texturas no 3D é a mesma coisa. O que seriam mapas e texturas? Seriam imagens. Para a gente ter, por exemplo, um chão de madeira, a gente vai ter a cor da madeira, a gente vai ter um bump map, um diffuse map, que o diffuse map no caso é cor. O bump map vai ser uma textura que vai dar a sensação de ter relevo, só que na verdade não tem, ele vai, através da iluminação, vai nos enganar. Vai ser, digamos assim, um parece, mas não é. A gente vai ter também, por exemplo, um mapa de opacidade, ou seja, uma imagem que nos mostra o que pode aparecer ou não de determinada textura. Isso tudo eu vou mostrar para vocês. A princípio eu vou compartilhar outros softwares, puxar o meu Photoshop aqui, e eu vou compartilhar esses dois softwares principalmente. Porque, infelizmente, a gente não tem como partir do 3D para fazer tudo a partir dele. A gente não tem como iniciar no 3D alguma produção e nem finalizar uma produção só no 3D. A gente pode usar o Photoshop para fazer layout, designs, ou até um papel e uma caneta, para fazer um storyboard, alguma coisa assim, um rascunho do que a gente quer fazer. Depois a gente vai para o 3D, desenvolve. A gente trabalha no Photoshop a questão de texturas, mapas, ou no caso imagens, para aplicar nossa cena, por exemplo, um muro. Um muro, a pessoa não vai texturizar, ela não vai modelar tijolo por tijolo para ter um muro de tijolos.